Música Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero tudo mudado aqui O outro é do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz O sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que tá de ouro E se tudo der certo daqui a um tempo Nós nós vamos estar soindo à toa Mendo a marcha vou buscar o que é nosso Vou mostrar que o favelado também pode Dar risada da cara de quem desmerece Olha só, o menor de deporte Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como diziam racionais Eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aí menor, vai em busca do que é seu Porque o que é seu só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa o menor voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa o menor voar Deixa eu tentar matar a janela Não vai pegar a janela É uma pica pra ele Outro voar Brava na brava na bora 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 P.N.A galera de Lé Unit O Windows está ligado com o Fast Barcelona você pode estar no Quîne Choro é o Mantenha Isso que faz? Pera a batalha, pera a batalha. Pera a batalha. Pique que se for dos falador, nós tá passando o boladão. Trajado de tome, a cadeira quadrada. Puta que dá voo até o talo, porta-malas só com o pão. De gold, de siroque, black, blue e tomar. Não confidei as mais belas, de grau de potência e o corpo usar. Elas vai balançar, vai lá na praia. Se eu cani sair que eu tô perdida, que bom cedo não dá. E o pai tá off, bem longe de casa. E hoje o pai tá off, bem longe de casa. Só bunda pra lá, bunda pra casa, viu o barulho do mar. O bailão, boca no forte, eu de copão na mão. Seja a plataforma ou Guarujá, assim, ano que eu vou encostar. Quem é vim na praia, o pai tá viradão. Só bunda pra lá, bunda pra casa, viu o barulho do mar. O bailão, boca no forte, eu de copão na mão. Que hoje o pai tá off, bem longe de casa. Só bunda pra lá, bunda pra casa, viu o barulho do mar. O bailão, boca no forte, eu de copão na mão. Seja a plataforma ou Guarujá, assim, ano que eu vou encostar. Quer revir na praia, o pai tá viradão. Só bunda pra lá, bunda pra casa, viu o barulho do mar. Eu só saio do bar com você ou com a polícia. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia.